Música Fala pessoal, bem-vindos a mais um episódio aqui do Civics Talks e hoje a gente tá aqui com uma grande amiga minha que tá apoiando a gente e ela é o escritório dela no Next Generation of Lawyers que daqui a pouco, se vocês estão vendo o nosso canal, vai ter um vídeo sobre isso também que é a Andrea, a Andrea que é COO, ela que cuida de todo o escritório a operação do escritório mesmo, vou até ler o nome aqui pra não errar Brownster, Silvers, Chueira e Potenza, o Potenza que está pendente de vir aqui então aguardamos você, Guilherme, ficar me dando cano toda semana mas enfim, a Andrea está no nosso convite, a Andrea tem uma trajetória super interessante porque ela era advogada, focada em direito digital, direito dos contratos, startup também e assumiu esse papel que eu nem sei o que você está fazendo porque deve ser tanta coisa pra montar uma história do zero eu quero muito ouvir qual foi o maior desafio que você teve e ela montou esse escritório que é o Brownster e Silvers, vamos chamar assim, que é mais curto que é um escritório especializado em venture capital ela vai explicar o que é venture capital pra vocês que não sabem o que é então Andrea, muito obrigado por ter topado vir aqui hoje à noite cruzou as cidades pra chegar aqui, a gente fica muito feliz que assistiu o convite muito obrigado, espero que você goste do papo porque eu tenho certeza que quem está assistindo vai gostar bastante obrigada, obrigada Felipe pelo convite pra mim é um prazer e uma honra eu acho que esses bate-papos são sempre muito importantes eu acho que o que a gente faz aqui de falar de carreira eu acho que ajuda a sociedade e também o setor como um todo e é uma loucura então eu quero começar porque é uma coisa que eu nunca te perguntei então você começou como advogada né você fez Mackenzie o que te levou ao direito quando você tinha lá esses 17, 18 anos por que você escolheu o direito? é uma pergunta que a gente acha pra todo mundo e todo mundo tem uma resposta diferente por que você escolheu o direito? isso é muito verdade né, cada um tem uma resposta eu pensei em direito pela primeira vez quando eu estava na quinta série quando eu estava fazendo um trabalho de história era um trabalho sobre direitos humanos e aí enfim, foi um trabalho que eu me dediquei muito assim né e eu, nossa, eu tinha gostado muito e tal e aí eu cheguei em casa depois de fazer esse trabalho e tal eu virei pra minha mãe e falei assim eu quero ser advogada virei pros meus pais e falei isso minha mãe ficou assim tá bom filha tipo quinta série, sabe tá bom filha e foi passando os anos quando chegou na época mesmo né, do vestibular no ensino médio minha mãe falou assim e aí né, já decidiu eu eu vou fazer direito ela mas Andréia, você tem certeza né você não quer preparar e muitas pessoas falavam assim pra mim mas você vai fazer jornalismo né você vai fazer jornalismo você vai fazer eu falei não, eu vou fazer direito era assim né assertiva bem advogada né assertiva e foi assim que eu comecei a carreira no direito então eu entrei na faculdade eu acho que como muitos né a gente tem muito essa visão filme essas coisas e eu queria ser juíza eu queria ser juíza porque eu queria ser juíza eu queria ser juíza e aí quando eu tava pra entrar no terceiro ano eu falei não aguento mais isso falei não aguento mais não aguento mais quero sair do direito deveria ter feito jornalismo deveria ter feito e tal e lá no Mackenzie tinha que fazer uma prova né e não tava na época ah você ia transferir de fato eu ia transferir de fato eu estava decidida e aí só que tinha o período tinha passado o período eu ia ter que fazer mais um semestre pra aguardar e aí eu achei uma matéria uma matéria letiva de direito nos meios eletrônicos aí eu falei vou ter que fazer mais um semestre pelo menos vou fazer uma coisa diferente e eu me apaixonei pela área eu falei assim gente é isso é isso adoro esse negócio de direito de tecnologia achei isso incrível e aí foi quando eu comecei na época não tinha muitos escritórios não era muito falado da área hoje que todo mundo conhece como direito digital isso não era muito falado e aí eu lembro que quando chegou no meu quinto ano eu já tinha passado na UAB e tudo mais eu tava no escritório eu fazia era estagiária cível era muito cível ajudava a ler umas coisas tributar aquela coisa assim e aí eu pedi demissão eu falei vou procurar um escritório que me aceite fui lá batendo de porta em porta me aceita me aceita até que alguém me aceitou e era uma pessoa totalmente focada em direito digital já tem bastante tempo já bem conhecida no mercado e aí eu comecei a trabalhar com essa parte de direito digital na época foi a época enfim foi até pré marco civil da internet foi muito antes muito antes e foi na época que começou muito essa questão de vazamento de vídeo íntimo e eu lidava com isso o tempo todo então eu trabalhava muito em contencioso com essa parte de direito de imagem aí começou algumas coisas também de e-commerce e que tá na constituição né a gente fala em toda aula que a vida é uma privada inviolável nos termos da lei sendo garantido direito à reparação então você vê como alguém escreveu algo 30 anos atrás na constituição e aí com a tecnologia você tava vendo uma demanda que ninguém esperava né que era vazamento de fotos e como é que era esse dia a dia era cada dia uma aventura nova assim cada dia uma aventura nova né e se a gente for pensar até essa parte de quando começou toda essa questão de direito à imagem direito à privacidade quando a gente vai estudar a proteção de dados que você retoma lá o direito à privacidade é muito antigo é tipo tem artigos de 1800 e tanto sabe um artigo de Harvard escrito há muito tempo atrás e a gente fica pensando como né isso faz parte do dia a dia e é atemporal o que muda hoje são os meios né a gente tem meios de comunicação que são muito rápidos e que você não tem a chance de voltar atrás né e são enfim eu acho que é isso o dia a dia pra mim era muito pesado porque eu via muitas muitas questões muito delicadas a gente via em grande maioria 99% dos casos envolviam mulheres então e meninas tinha muito caso de meninas de 13 a 16 anos muito muito caso mesmo então a gente via muitas questões assim acho que era assim você é mais psicólogo do que advogado e naquela época os juízes ainda não sabiam muito como era a internet o funcionamento da internet nossa imagina até hoje deve ser a gente também tinha que aprender né acho que foi foi antes até tanto que depois de muito tempo até os próprios provedores fizeram vários termos de ajustamento de conduto pra auxiliar nessa questão de pornografia infantil enfim então você tinha que ir até o juiz e explicar como funciona a internet assim o porquê que tem que ser rápido o porquê que uma tutela não pode não tem 72 horas né não tem os 3 dias então é é muito complicado e é desesperador porque a gente mandava retirar né das páginas de pesquisa do Google por exemplo e aí no outro dia tava lá a pessoa falando mas apareceu mais apareceu mais link então assim era muito complexo assim era desesperador porque eu acho que você pega muito pra você e fala cara se fosse com alguém da minha família se fosse comigo né então envolve muitas outras questões né envolve violência violência de gênero envolve outros temas é um tema muito multidisciplinar acho que foi por isso que eu me apaixonei e aí ao mesmo tempo né também ajudava a gente prestava consultoria pra agência de marketing então era a parte mais legal né a parte de consultoria como essas novas tecnologias estavam implementando a questão de anúncio o aparelhinho beacon quando você vai no shopping as pessoas queriam usar pra pessoa ver promoções então assim tinha muitas coisas assim muito legais mas a maioria das questões eram relacionadas aí a direito de imagem direito à privacidade e aí essa essa pessoa com quem eu trabalhava ela também era focada muito em educação então a gente ia nas escolas a gente dava aula nas escolas de sexto né no sexto ano até o terceiro do ensino médio pra falar sobre isso falar sobre ética e cidadania digital então foi isso aí eu fiquei um bom tempo aí depois eu fui pra outro lugar fui virar coordenadora de produção de conteúdo então eu queria a VADs pras empresas que queriam falar sobre diversos assuntos de direito digital licença de software enfim propriedade intelectual contratos eletrônicos zilhões de coisas aí também virei coordenadora de uma ONG de ética e cidadania digital e aí depois voltei a advogar fui pra um escritório focado em startup eles me chamaram na verdade porque eles falaram assim poxa você tem uma visão muito ampla assim né você não quer ficar próximo dos nossos clientes entender o que as startups precisam e tudo mais e aí eu fui nesse intuito né de realmente ficar mais próximo entender as demandas ver como que a gente poderia ajudar de uma forma mais efetiva aí passou duas semanas o advogado que cuidava de toda parte de contrato saiu aí meu chefe virou e falou assim você não quer assumir a área de contrato e aí voltei fazendo toda a parte de contratos na época intensificou muito a questão de proteção de dados por causa da legislação europeia e aí a gente começou a montar a área lá de proteção de dados e aí eu me foquei muito em proteção de dados até porque eu trabalhava muito com segurança da informação e aí um dia me ligaram e falaram olha uma amiga minha que trabalhava no escritório de PI de propriedade intelectual ligou e falou assim olha a gente tem uma ideia de ter algo aqui mais focado a inovação a educação a gente não sabe o que é mas você é a pessoa vem conversar e no fim foi aí foi a minha mudança mesmo de carreira eu cheguei lá meio advogada para ajudar a área de digital e meio inovação aí lá a gente criou um laboratório um núcleo de pesquisa e desenvolvimento focado em direito tecnologia e propriedade intelectual e aí um dia recebo um contato do Guilherme Potenza e aí fui ser head de inovação no verano e agora estou lá como CEO do Bronstans e o Berber e o Heiri Potenza então foi uma mudança de carreira bem legal e sempre no mundo da tecnologia eu acho que a gente vai entrar um pouquinho depois sobre o escritório mas hoje em dia você foi incumbida eu lembro que a gente estava conversando André não sei o que para o patrocínio os negócios da Next e sempre estava um caos eu falava não, hoje eu estou vendo a obra do não sei o que hoje eu estou vendo não sei o que então você fazia tudo para pôr de pé um escritório do zero como é que foi esse desafio assim eu nem imagino como você coloca um escritório do zero em pé e não é qualquer escritório é um escritório com muito cliente já então só para complementar é uma história que faz venture capital e venture capital normalmente é quando você faz investimentos iniciais em startups e tem tudo a ver com tecnologia porque uma startup é quando você tem uma empresa nova que usa tecnologia para escalar na medida que ela escala ela mantém o custo mas aumenta o lucro e aí é sucesso aí ela explode vira unicórnio da vida mas por isso que a tecnologia é um fator essencial das startups não é só uma empresa nova é uma empresa de tecnologia capaz de escalar de uma forma muito rápida mas se você puder contar um pouquinho do escritório porque ele é novo porque ele é diferente o que vocês estão fazendo lá de que você te deram essa liberdade que você começou a fazer eu queria ouvir bastante eu acho que o primeiro ponto é que acho que a gente nunca está preparado de fato para assumir um desafio desse né quando te a gente sempre conversa eu e os quatro a gente sempre conversa disso eu falo assim quando eles passaram isso para mim você tem uma responsabilidade muito grande nas mãos primeiro que é o sonho de quatro pessoas que juntaram a grana para falar vamos largar tudo que nós construímos até agora sair da nossa zona de conforto e eu estou depositando nas suas mãos para você fazer isso que a gente está pensando sem pressão então é só sem pressão assim quatro pessoas que nem são conhecidas no mercado então eu acho que isso tem duas coisas você tem uma folha em branco mas ao mesmo tempo é desesperador porque eu lembro que no começo eu falo assim meu Deus eu tenho uma folha em branco e aí você começa a pensar eu vim de inovação então várias coisas enfim chegou assim teve um mês que eu falei assim ferrou ferrou não sei para onde ir porque é muita informação você tem que captar muito o que o que enfim o que os fundadores querem e a gente tem uma responsabilidade a gente tem uma responsabilidade desde o início a gente teve isso é uma responsabilidade com os clientes que enfim eles confiaram eles poderiam ter ficado nos outros escritórios que eles estavam que até então tinha mais estrutura estão aí anos no mercado tradicionais estão aí anos no mercado então a gente tinha uma responsabilidade perante os clientes perante as pessoas que vieram estão vindo e isso é muito importante porque quando a gente fala queremos fazer diferente a gente de fato tem que fazer diferente não que a gente vai acertar sempre eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre procura mas a gente tem a capacidade de falar putz erramos aqui precisamos rever precisamos rever e perante também os nossos concorrentes porque são pessoas que estão aí consolidadas no mercado eu acho que é honrar tudo que a gente que foi dado a gente de uma certa forma então acho que uma coisa que eu tive que aprender muito e que foi muito essencial é aprender na prática soft skills sabe assim antes acho que quando a gente ouve soft skills a gente pensa ah tipo termo bonito porque é isso às vezes parece muito teórico mas uma vez eu conversando com uma CEO eu saí pesquisando falando com um monte de pessoas falei será que estou no caminho certo e tal e ela falou assim Andréia vocês vão abrir um escritório no meio de uma pandemia você não está atrás de nenhum CEO porque nenhum CEO passou por isso passou por isso então assim fica tranquila sua estratégia é muito boa segue segue e faz acontecer então acho que tem isso então é tudo muito rápido a gente vive no mundo muito rápido nós tivemos que construir tudo à distância então era isso e acho que uma das coisas a gente fala o cargo bonito CEO mas assim óbvio a gente tem um lado muito bonito que é o lado de planejamento estratégico é lindo é maravilhoso é o lado que você fala nossa que incrível mas quando você vai ver você está cuidando e é justamente isso faltou papel higiênico ali tem você ali você vai ter que sair e comprar papel higiênico sabe assim e eu lia isso nos livros quando eu comecei a tratar em mim o cargo e tudo mais eu não imaginava eu olhava no livro e falava assim nossa gente até parece até parece sabe e não é assim e de fato é arregaçar as mangas vestir a camisa e fazer eu vou fazer isso acontecer por toda uma questão de valor e de propósito da confiança que foi depositada assim e o escritório também a gente a gente também lida com sonhos de clientes né então o mercado de Venture Capital não tem tem as startups e tem startup como a gente falou no início né aquela questão muito de sonho tem gente que tem fundador de startup que vendeu tudo pra é aquilo quando ele entra ali que ele precisa de um investimento é assim eu preciso desse investimento e é o sonho daquela pessoa então acho que é uma responsabilidade acho não não é só uma responsabilidade técnica sim é uma responsabilidade social é uma responsabilidade mesmo de trazer quando é então é isso assim então a gente atende as startups a gente atende fundos de investimentos que querem investir a gente atende empresas né que começaram muito com esse processo né de inovação aberta enfim que começaram a trazer as startups então a gente trabalha desde o investimento até a venda ou a compra da startup então a gente tá né no investimento inicial até o investimento muito grande e aí você chega né no status unicorn e tudo mais até enfim ter toda essa questão aí de compra e venda que isso acontece bastante enfim o Pedro e o Sérgio são os seis do M&A eles enfim né a gente tem tem isso então eu acho que é isso a gente traz um pouquinho a gente tem que trazer um pouco dessa responsabilidade então assim toda a parte técnica que eu tive não digo que eu joguei fora porque eu não joguei de jeito nenhum eu sou uma pessoa muito multidisciplinar eu falo isso a gente precisa ter isso né a técnica é a minha base e por isso que eu continuo no setor do direito mas a soft skills a habilidade de comunicação resiliência paciência habilidade de ouvir não eu trabalho com inovação o que eu mais escuto é não quem quer quebrar paradigma precisa sentir conforto no não e não se contentar e não se contentar mas assim é assim não por quê é isso e não né então acho que é basicamente isso você ter essa habilidade ali de alinhar pensamentos alinhar expectativas alinhar percepções também né e ainda mais num setor que é ainda muito conservador muito tradicional que é o direito e aí um caso até eu não vou falar os nomes pra não me dispor com ninguém mas um amigo meu tava num concorrente assim e aí recebeu a oferta do seu escritório e aí ele falou puta cara mas será não sei o que eu tenho uma dívida com o escritório aqui financeira eu teria que abrir mão e tal fala com os caras né e aí ele aceitou e ele saiu falando cara comprei o sonho tô comprado no sonho tô comprado nesse negócio novo uma estrutura muito transparente ele me falou né que por ser novo eu acho que você pode ter esse né não vou dizer esse privilégio mas essa possibilidade de fazer algo do zero né porque quando você tem uma história antiga já tem lá muita coisa enraizada muito processo que não dá pra mudar do dia pra noite agora construir algo do zero é muito legal então você trouxe um pouquinho de inovação pra estrutura do escritório tanto de remuneração quanto de promoção como é que vocês fizeram isso pra ser novo é eu acho o primeiro ponto é os fundadores os sócios ou se até saindo num setor a liderança né em geral ela precisa estar muito comprada sabe precisa ser algo que venha de cima assim essa é a nossa visão tá acho que isso faz toda a diferença essa é a nossa visão achar que todo mundo vai ser 100% inovador nem eu sou 100% inovadora às vezes eu falo sou meio conservadora sabe em algumas coisas mas eu acho que você tem que estar disposto precisa estar disposto a liderança precisa estar disposta porque para a empresa vou pôr a empresa não só escritório né porque isso acontece em qualquer setor sim pra você transformar aquilo que já está muito enraizado uma cultura que está enraizada exige muita paciência exige muita paciência porque as pessoas estão acostumadas naquele dia elas foram ensinadas daquele jeito e aí vai chegar alguém e vai falar ó agora não é mais assim então assim precisa ter todo um trabalho e as pessoas não têm a paciência da educação isso é sempre inovação é o que eu sempre falo eu falei em todos os escritórios que eu passei trabalhando com isso inovação não é você pegar e falar agora nós vamos implementar uma super tecnologia nossa high tech power sabe assim super falei gente se as pessoas não entenderem o motivo daquilo se as pessoas não entenderem o básico inovação não é só isso a gente tem esferas diferentes de inovação eu acho que a principal ideia é assim que as pessoas entendam um contexto o porquê que nós estamos mudando o porquê que a gente precisa mudar sabe é isso as pessoas precisam participar desde o início assim e não é fácil porque demora demora e aí por isso que eu falo que tem que ter a resiliência o que eu já ouvi de não de isso não vai dar certo que isso é moda que você não sei você escuta isso o tempo todo mas com o tempo as pessoas vão entender olha eu ouvi isso de uma pessoa então inovação anda lá do lado com a cultura da empresa muito sem uma não tem a outra é assim inovação eu gosto muito de uma frase que fala inovação é de pessoas para pessoas isso é muito verdade a tecnologia é um meio tecnologia é um meio mas a inovação você pode inovar em estratégia de negócio você pode inovar na forma que você trata os seus colaboradores que você trata naquela que a gente chama de game changers sabe a forma como você chama né é isso às vezes a gente fica pensando sabe naquela coisa nossa de outro mundo entendeu de um código maluco que vai não não é isso exato e não é isso eu acho que o fato é entender a visão entender o contexto em que a gente vive para onde se quer ir que tipo de escritório que tipo de empresa que quer ser e quando eles vieram eles falaram nós queremos fazer algo diferente nós queremos e isso assim já é 50% do caminho quando falam queremos fazer algo diferente que legal porque é quebra de paradigma todos os dias eu e eles a gente sempre está ali no embate de mas é isso é aquilo não aí é isso e é isso nós sempre fomos ensinados a evitar conflitos sempre foi muito assim conflito não conflito não e conflito é ruim também conflito é ruim conflito é ruim mas é porque a gente não aprendeu a extrair a beleza do conflito de assim vou te ouvir vamos te ouvir a gente enfim e no meio do conflito há criatividade há inovação há colaboração há insights há ideias há novos processos e eu acho que é isso que a gente tem feito lá acho que o que a gente inovou foi na transparência é no trato enfim a gente pegou ali a gente fica folheando um monte de coisa de inovação eu sou a louca das revistas de empresas mais inovadoras sabe assim fico lá nossa que legal isso aqui o que a gente pode aprender com outro segmento eu acho que essa é é a visão o direito sempre ficou muito limitado ao direito quando você vai fazer benchmark só de escritório e eu acho que a gente tem que olhar pra fora a gente tem que olhar o mercado como um todo os nossos clientes não nos comparam só com o escritório concorrente ele vai nos comparar numa percepção de experiência do cliente sei lá de outros segmentos de outras coisas que eles já passaram as pessoas estão vindo trabalhar com a gente as gerações também mudam a minha geração foi uma a geração de agora que nem é tão distante é totalmente diferente aí você pode concordar ou não concordar mas a geração é assim então a gente precisa se moldar pra isso e hoje é tudo muito rápido a decisão tem que ser rápida né então acho que é isso o maior o maior triunfo que a gente pode ter é de ter essa capacidade assim precisamos mudar precisamos mudar é algo que enfim não dá pra continuar da mesma forma não muito legal e falando o que você está falando de quebrar a paradigma vou até mostrar um negócio pra vocês que eu fui muito cara de pau eu estava no linkedin um dia e aí eu vi conhecidos meus que entraram no escritório e tal eles ganharam kit de boas-vindas e aí eu estava acostumado já tinha kit de boas-vindas tinha um moleskine né ganhava long story short ela me deu um kit de boas-vindas mesmo eu não sendo do escritório uma caneca legal incrível e não sei o que mas o que eu mais queria era um negócio que eu nunca achei que ia ter um kit de boas-vindas do escritório que era um moletom eu falei como assim o advogado que usa terno e gravata ganhou um moletom eu falei eu preciso desse moletom Andréa ela falou não pode deixar olha que coisa incrível isso essas coisas bobinhas que a gente pode falar pô um kit de boas-vindas meu você dá um negócio totalmente novo que a geração nova adoraria trabalhar de moletom ao invés de terno e gravata que aperta e estamos em casa estamos em casa então a Andréa ela me trouxe isso aqui tem um monte de coisa aqui depois eu pego o resto tem até essa garrafinha essa é uma garrafinha uma garrafinha de café incrível que eu tenho certeza que a Gabi que está filmando a gente vai querer fazer um lobby interno para dar para ela mas eu não vou dar Gabi já digo desde já mas são essas coisas que a gente acha pode parecer ele gruda aqui gruda para não cair sabe assim sabe quando as pessoas sabe aquela coisa tipo derrubou o café no notebook derrubou água no notebook então para isso nossa que demais enfim depois a gente fala de brindes mas são coisas assim que fazem um pouco a diferença como você se comunica ao colaborador como você enfim trata se chamam como os colaboradores? Game changers Game changers que legal e é um negócio novo que nas empresas acho que você viu o benchmark de outras indústrias eles fazem isso já né dão uma identidade por exemplo o Google trabalha no Google são os Nooglers são o Googler não sei o que é um negócio que você sente parte de alguma coisa maior é super legal mas voltando agora ao assunto carreira então eu entendo o que você passou porque eu mulei de carreira também mas como é que foi esse frio na barriga de deixar para trás entre aspas algo que você já fazia que era trabalhar como advogada debitar a hora tudo certinho aquela carreira que você quer virar sócio enfim como é que foi para você e o que você tomou de decisão o que te levou a tomar essa decisão de mudar de carreira de fato eu acho que eu tive alguns momentos marcantes o primeiro assim eu trabalhava muito com o contencioso que eu trabalhava muito com essa questão de direito de imagem sempre gostei muito da matéria mas eu não gostava de contencioso eu não gostava eu também não assim eu tinha um problema muito sério com o contencioso e aí um dia eu fui fazer um curso no Rio no Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio ITS Rio e era um curso sobre repensando cultura, direito e tecnologia eu sempre fui meio disciplinar boto outras coisas ali no meio e aí eu conversando com um dos diretores que eu falo pra ele o Sérgio Branco que eu agradeço ele sempre ele foi assim o meu mentor abriu meus olhos um dia eu sentei com ele conversando eu falei assim Sérgio eu não gosto de contencioso aí ele me deu uma dica simples mas que assim mudou e eu indico pra todo mundo que fala comigo ele falou assim Andréia escreve num papel todas as coisas que você gosta mas assim você não precisa sentar e falar agora eu vou escrever um dia você ai nossa eu gosto disso escreve lá nossa li isso que legal e eu comecei a fazer uma árvore sabe um mapa mental de todas as coisas que eu gostava relacionada a direito relacionada a tecnologia relacionada a cultura relacionada a educação eu comecei a fazer aquilo assim muito sabe assim passou quatro anos eu estava trabalhando exatamente com tudo aquilo tinha feito uma pós em mídia política e sociedade eu estava falando sobre governo eletrônico que eu gostava foi tudo meio assim e aquilo me abriu os olhos porque na época eu estava muito indecisa do mestrado eu falei será que eu faço mestrado em direito ou em ciências sociais porque quando eu fiz a pós na época eu fiz sobre proteção de dados e política fake news enfim ainda também estava pouco ainda não era muito falado aqui o uso de dados big data essa era a minha uso de big data e algoritmos nas campanhas eleitorais e aí a minha a minha é meu Deus esqueci o nome orientadora obrigado a minha orientadora ela falou vem fazer vem fazer o mestrado faz em ciências sociais sai do direito isso é muito boa você tem todo o know-how de direito você aplica aqui e tal e eu fiquei com muito medo eu falava assim mas depois não vou poder porque no direito tem isso né você tem que fazer ser formado em direito pós em direito especialização em direito mestrado em direito doutorado em direito e aquilo ficava assim pô mas aí depois eu vou sair do direito aquilo eu demorei dois anos pra tomar a decisão falei quer saber se eu quero dar aula eu gosto muito de educação se não me aceitarem no direito eu dou em jornalismo que eu dou em outras enfim e no fim dei aula em algumas pós em direito enfim essas coisas então acho que isso foi sabe foi muito marcante sim pra você fazer um shift assim e aí quando quando eu comecei mesmo a trabalhar com inovação no escritório que eu criei lá o núcleo de pesquisa e desenvolvimento eu tava meio a meio né 50-50 50% advogado até que um dia a demanda cresceu muito e aí o RH falou assim Andréia agora é sua decisão você quer continuar como advogada ou você quer ser gestora de inovação aí meu coração falou eu quero ser gestora eu nem dúvida sim sem dúvida que demais foi sem acho que foi muito orgânico né foi muito muito orgânico até tava escutando o podcast que vocês gravaram com a Ana Paula e a Ana falou assim a primeira coisa é você saber o que você não gosta nossa quando eu falei é isso é mais fácil do que você descobriu exatamente é exatamente isso e eu acho que e uma coisa que é muito importante assim pelo menos que eu sou uma pessoa eu falo isso sempre eu sou uma pessoa muito de possibilidades eu gosto de possibilidades tem gente que sente segurança num caminho linha reta né assim é isso eu sou daquelas que sinto segurança nas possibilidades então eu conversei eu sempre fui muito de conversar com as pessoas e aí entra muito na soft skills né porque quando você é muito técnico você não é ensinado a isso a conversar a buscar né eu era louca pra mim a maior qualidade é ser cara de pau isso pra mim assim né e você se acostuma não toda hora ninguém quer falar com você mas de duzentos que você fala cinco abrem portas são cinco portas que você abriu é cinco pessoas que vão te ajudar seja com oportunidade seja com conselhos né eu concordo nessa teoria tem que investir nisso né não é desculpa continua não não mas é justamente isso porque às vezes a gente eu acho que se eu puder dar um né uma dica de carreira é justamente isso assim não menospreze as conexões assim sabe entenda a importância das conexões porque isso faz uma diferença gigantesca porque primeiro que abre a sua mente então é óbvio agora a gente está em tempos de pandemia fica um pouco mais difícil mas eu amava fazer cursos mas eu não ia só pelo curso eu ia ali pra conhecer as pessoas pra conversar com as pessoas ouvir o que as pessoas tem a dizer você vai em alguma palestra eu já fui em palestra eu já fiz cursos de diversas coisas sabe assim aleatório aleatório mas é isso você escuta muito as pessoas você tem que aprender a escutar porque aquilo sempre te agrega alguma coisa sempre alguém tem um insight e sempre tem alguém que assim que um dia vai lembrar de você que foi isso pelo menos os meus últimos empregos foram alguém que lembrou né alguém que lembrou a minha carreira de inovação começou alguém lembrando de mim que falou assim eu trabalhava com você eu vi o seu trabalho e eu falo você é a pessoa pra isso isso é grande assim então então perceba não é só técnica né acho que é isso então nesse ponto e até enfim a gente sempre deixa o podcast em 40 minutos porque senão a galera mais nova ninguém assiste né e aí pra finalizar um dos mais importantes que eu tô sentindo de você é essa parte do soft skills né você é uma pessoa que adora falar fala super bem agradável de conversar como é que você incentivaria as pessoas a chegarem nesse nível não de excelência de soft skills mas de acho que cultivar essa habilidade de conversar de ouvir de pôr a cara a tapa como é que você acha que você daria dicas pras pessoas que quando você fez falou puta isso aqui eu fiz foi legal esse momento aqui eu tive cara de pau foi legal e me ajudou o que você diria pras pessoas que estão na faculdade estão muito preocupadas com a área técnica que nem você falou mas que não estão preocupadas ainda com essa área de soft skills que pra mim é tão necessária quanto muito o que você falaria pra eles assim olha faz isso foca nisso ou tenta fazer tal experiência eu sei que eu te peguei de surpresa mas o que você falaria eu acho que o primeiro ponto é isso né de ser cara de pau isso é bom gente eu acho que esse é o primeiro ponto sabe aquela coisa aquele provérbio que é muito conhecido de um clichê se der medo vai com medo mesmo sabe assim eu acho que não tenha medo de sabe assim mas será que vai falar será que não vai vão me achar bobo vão me achar bobo olha o que eu já mandei de mensagem no linkedin pras pessoas e é só fazer do jeito certo eu acho que é isso né é você se apresentar falar de onde você é o que que você gostaria eu acho que isso né porque no fim das contas a gente tá tão corrido que se a pessoa fala oi tudo bem é assim é entendeu é isso assim e não se assustar né se dar essa oportunidade eu acho que é outro ponto que eu acho que é muito importante leia coisas diferentes legal a técnica é muito importante eu insisto óbvio se você quer ser um bom advogado você tem que estudar você tem que saber aquilo não tem o que fazer mas se permita sair daquilo também né então o que eu faço muito eu escuto podcast de zilhões de coisas sabe assim das coisas que as pessoas falam é fútil eu falo gente há cultura na futilidade sabe você escuta eu escuto de tudo é assim uma playlist maluca mas é porque é isso e não caia muito nessa questão de ai mas eu não sou criativo isso é uma coisa também que eu gostaria de falar porque trabalhando com inovação eu percebi que as pessoas tinham muito medo muito medo e elas falam mas eu não sou criativa eu não sou inovadora saiba que nada é um efeito eureca é processos são processos então assim veja coisas diferentes converse com pessoas diferentes faça cursos sabe sim curso de liderança curso de gestão sabe uma vez eu fiz um curso de gestão de produtividade gente vocês não tem noção da maravilha que é você fazer uma coisa dessa que legal ainda mais hoje que a gente tem 365 mil coisas pra fazer então acho que é isso não tenha medo se abra pra possibilidades uma vez eu li num livro que era assim se der oportunidade de fazer algo novo todos os dias eu acho que as vezes não dá todos os dias mas se der algo conversa com uma pessoa diferente sabe acho que é basicamente isso você tocou num ponto muito legal que é de inovação eu fiz uma aula um dia que o professor mandava a gente desenhar algumas coisas e falou você se considera criativo daí a resposta era não por quê daí você ia ver que a maioria das pessoas falavam isso porque elas iam mal na prova de artes do colégio e eles associam habilidade artística com criatividade e elas se fecham numa caixa que por eu não ser bom artisticamente eu não sou criativo só que a criatividade como você falou as vezes é simplificar um processo então a gente ganhou um prêmio aqui com a ONG de inovação social eu dou aula na escola usando um powerpoint essa é minha inovação é isso a inovação foi a cara de pau de bater na porta traduzir a constituição pra algo mais simples tem a ver com tecnologia artes tem a ver com simplificar o processo então você tocou num ponto super legal que você quebra um pouco esse time não sou inovador porque eu não sou bom em desenhar o pessoal para aí então foi muito legal bom chegamos ao final do nosso papo aqui eu gostei muito eu vou até te convidar para dar uma aula de inovação no Civics e eu estou convidando aqui na frente das câmeras que ela não pode dizer não então é uma estratégia que eu estou ensinando vocês agora que estão escutando então convidem em frente das câmeras ou na frente de outras pessoas que ninguém fala não então ia ser muito legal aprender como você inova em processo eu adorei aprender a Gabi está louca para falar com você depois porque ela faz engenharia ela foi esperta então ela está muito animada não queria dizer nada eu não posso dizer muito porque eu estou no segmento então me poupe não posso mas depois mas agradecer muito eu adorei o moletom você daqui usando porque está frio hoje agradeço também que vocês participarem do Next para quem não sabe e vai ouvir depois o Next é um programa que a gente tem aqui para empoderar capacitar e treinar tanto com habilidades técnicas quanto de soft skills a nova geração de advogados e essa nova geração é quem veio de escola pública quem veio de colégios que não às vezes não são tão relevantes assim academicamente mas tem uma um potencial enorme a gente está aqui para ajudar eles e vocês estão nessa com a gente então muito obrigado eu adorei o passo espero que você tenha gostado de falar um pouquinho da sua carreira e o curso vai vir aí já convidei mas é isso obrigado Andréia muito obrigada Felipe obrigado Gabi obrigado pessoal espero que eu tenha contribuído de alguma forma mesmo que breve e é isso é um prazer conte com o nosso escritório acho que a gente tem um um valor lá que é devolvendo a sociedade eu acho que é nisso é no nosso tempo não é só no dinheiro mas é no nosso tempo também na nossa expertise enfim estamos juntos obrigado tchau pessoal tchau 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 tchau